Deputados pedem impeachment de Lula por dispensa de licitação. Galera, já deve ser o quê? Um, dois, três, quatro pedidos de impeachment em menos de dois meses de governo Lula? Inacreditável. Vá no comentário e diga pra mim. Você acredita que teremos o impeachment do Lula antes de 2026? Vá no comentário e diga sim ou não. Vamos ver quem ganha essa enquete. Se você acredita que o Lula será impeachment antes de 2026, coloque sim. Você acha que não? Coloque não. Que a gente vai contar e ver quantas pessoas ali acreditam que sim e quantas acreditam que não. Galera, meu nome é Fábio aqui do canal Vida Gringa. Se você não está inscrito no canal ainda, dê uma força pra gente. Compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. Esse é o vídeo número três de hoje. Se você não viu o vídeo dois e o vídeo um, assista. Porque isso vai ajudar no seu conhecimento do que está acontecendo hoje no Brasil, nos Estados Unidos e no mundo. Hoje vamos falar isso, do impeachment do Lula. Vamos falar da visita do Lula nos Estados Unidos. O que aconteceu, quem ele abraçou. As consequências da geopolítica dessa jogada. E o que está acontecendo agora no nosso Brasil. Então vai chegando aí, vamos começar com isso aqui, né? Deputados pedem impeachment de Lula por dispensa de licitação. Você sabe que o Lula estava chorando, choramingando, dizendo que não tinha lugar pra dormir, não tinha lugar pra morar. O cara estava gastando milhares e milhares dos nossos impostos em suítes presidenciais, choramingando. E ele foi, disse que o presidente Bolsonaro destruiu tudo que tinha, claramente contando mais uma mentira que já está comprovada. Vimos várias imagens de pessoas mostrando que as coisas estavam no palácio, nada foi tirado. Mas ele precisava de uma desculpa para gastar mais dos nossos dinheiro. E de acordo com matérias que estamos vendo, ele gastou quase 400 mil reais em 11 imóveis. Isso, o Lula, aquele que diz que a classe média não poderia ter duas televisões, que a gente gasta muito dinheiro, ele gastou quase 400 mil reais em imóveis pra botar o bumbuzinho dele em cama de luxo, sofá de luxo. Ele vive como um super rei e as pessoas cada vez mais pobres. O Lula, ele é o Robin Hood reverso. Ele rouba dos pobres para dar para os ricos. Você vê que você não teve picanha. A picanha aumentou, a cerveja aumentou. Mas ele vai ajudar a Argentina, Cuba, Venezuela e companhia. Ajudar os ricos e ferrar com os pobres. E você que votou em Lula. Que vergonha. Nós vamos fazer um giro de notícia pra você ficar a par de tudo que está acontecendo no Brasil nesse dia de hoje. Vamos lá. Lula poderia criticar mais duramente a invasão russa na Ucrânia. Aqui nós temos um problema que nós precisamos realmente falar muito sobre isso, da geopolítica. O Lula é do bloco globalista. Ele é amigo do Putin, da China, da Venezuela, da Nicarágua e da Argentina. Ele quer esse bloco da Coreia do Norte. É isso que o Lula quer. Só que o Lula foi escolhido pelos globalistas para conseguir derrotar o presidente Bolsonaro. Ele tem um vice-presidente que é um globalista. E o Biden, por exemplo, é um globalista. O Biden chamou o Lula para vir aos Estados Unidos para lhe dar um puxão de orelha. Porque o Lula não quis fornecer munição para a Ucrânia. Como os globalistas querem que o Lula venha a fazer. O Lula, nesse momento, ele disse que um dos culpados desse conflito é a Ucrânia. Ou seja, ele, o grande amigo do Putin, não quer inimizade com o Putin. Ele está em problemas. Nós acreditamos, por exemplo, com esse impeachment que está surgindo agora, porque ele não mostrou onde ele poderia comprar produtos mais baratos, produtos mais caros. Ele simplesmente comprou o que ele quis. Então, o que acontece? Impeachment e mais impeachments estão chegando. Muitas pessoas acreditam porque ele não vai aceitar o globalismo. Os globalistas vão dar uma rasteira nele e colocar o Alckmin como presidente. Essa é uma estratégia, o golpe de mestre que muitas pessoas têm falado. E aquela coisa, né? Vamos ver o que vai acontecer. Mas o que se vê é isso. O plano do globalista era botar o Lula, botar o Alckmin como uma segurança do sistema e que Lula deveria obedecer o globalismo e largar o comunismo de lado. O Lula não sabe para que lado vai. Se bater de frente com os globalistas, o Lula vai receber uma rasteira. Se bater de frente com o comunista, aí os globalistas vão abraçar. Então, é mais ou menos isso que está acontecendo. Por isso que você vê os globalistas começando a criticar o Lula sobre o Lula. Poderia criticar a Rússia, mas não o critica. Então, os globalistas querem pressionar o Lula para deixar o comunismo de lado. E o Lula não quer fazer isso. Por isso que o Lula começa a atacar o mercado financeiro. Já o Lira e o Pacheco se levantaram contra o Lula, porque o Lira e o Pacheco são globalistas. Se levantaram contra o Lula e já falaram. Olha, você não vai fazer nada contra o Banco Central. Não vai fazer isso. Ou seja, essa foi a grande primeira derrota do Lula. Porque o Lira, que tem todo o poder na Câmara, e o Pacheco com todo o poder no Senado, já bateu de frente com ele. Então, é interessante como que os globalistas estão brigando com o Lula. Olha como é que o Lula tenta se defender. Aqui, ó. Se eu mandar munição, entrei na guerra. Diz Lula, CNN, sobre conflito entre Rússia e Ucrânia. Ou seja, o Lula nos Estados Unidos, ele tentou passar um pano pelo motivo pelo qual ele não deu munição para a Ucrânia. Então, ele disse, se eu entrar em guerra com o meu amigo, eu vou bater de frente com o meu aliado. Eu vou bater de frente com o comunismo. Eu não quero bater de frente com o comunismo, porque ele é comunistinha. Ele quer o bloco do comunismo junto. Então, é aí que você começa a ver os problemas. O globalismo querendo puxá-lo para apoiar a Ucrânia e o comunista querendo puxá-lo para apoiar a Rússia. Por exemplo, o seu amigo Maduro, grande defensor russo. Então, essa é a briga que a gente está vendo agora na geopolítica. O Biden tentando fazer de tudo para levar o Lula para o globalismo, para que lute pelos globalistas. E o Putin querendo levá-lo para o comunismo junto com o Maduro, etc. e companhia. Está muito interessante o que a gente está vendo aqui. Olha só essa outra matéria. Macron reforça a união com o Lula, Biden e Zelensky. Vamos juntos. Então, olha só a tentativa deles convencê-lo de levá-lo ao globalismo. Se você não fizer o que a gente quer, a gente vai te dar uma rasteira. Se você não fizer o que a gente quer, nós vamos se tirar. Ou seja, ele está na pressão desse momento que eu falei para você, que haveria conflito, uma oposição contra o Lula. Porque o Lula, galera, não vai ceder para os globalistas. Ele vai tentar usar o do morde-a-sopra. Vai morde-a-sopra, morde-a-sopra, querer levar o Brasil para o comunismo sem deixar mostrar que é isso que ele está fazendo. Vai ser um morde-a-sopra de quatro anos. Bom, muitas pessoas acreditam que ele será impeachment antes. Então, não sabemos quanto tempo. Mas vai ser essa jogada. Por isso eu digo para você, com certeza absoluta, que o Brasil não vai virar um comunismo. A nossa bandeira não será vermelha. Por quê? Porque nós estaremos sendo oposição e os globalistas também serão oposição nessa visão comunista. É isso que está acontecendo. Vamos lá. Moro propõe decreto para barrar órgão anti-fake news da AGU. Sensacional. Um dos senadores que mais está aparecendo, realmente lutando, é o Moro e também o Dallagnol como deputado federal. A Lava Jato, que está agora no nosso Congresso, eles têm feito um trabalho sensacional. Eles realmente têm lutado. E essa luta, ainda que globalista, beneficia nós conservadores. Porque a diferença, muitas pessoas falam, Fábio, qual a diferença do globalista e o comunista? Cara, o comunista não tem nada de bom. O comunista, ele não tem absolutamente nada de bom. Os globalistas, eles têm algumas coisas boas, outras coisas ruins. O globalista, ele vai censurar, ele te permite falar aquilo que ele quer. Vou te dar um exemplo. O globalista, ele fala, olha, você, Fábio, pode falar A, B, C, D, isso que você pode falar. Desculpa, melhor. O globalista, ele fala assim, um, dois, três, você não pode falar. O resto, você pode falar o que quiser. Esse é mais ou menos o globalista. O comunista, ele diz que você não pode falar absolutamente nada, a não ser aquilo que ele mandar você falar. Então, no comunismo, nada é bom. No globalismo, 50% das coisas são boas, 50% das coisas são ruins. São o pessoal que quer trocar o nosso carro, quer trocar a nossa luz, quer trocar a nossa telha, quer trocar o nosso fireplace. Eles querem mandar na nossa vida. Então, tem um lado ruim, tem um lado bom. Comunismo não tem lado bom. Então, essa é a grande diferença. Ainda que ele seja um globalistazinho, o Moro está nos ajudando. Então, isso é bom. Lula, Forças Armadas não participam mais do processo político. As Forças Armadas nunca participaram do processo político. É um mentiroso, veio para os Estados Unidos contar mentira. Foi legal que o Biden conversou com ele, bateram um papo, mas a primeira-dama dos Estados Unidos arrumou uma desculpa e não teve um bate-papo com a primeira-dama brasileira. Se separaram, nem se falaram, disse que estava com doizinha de cabeça e sumiu. Você acha que ela realmente estava com dor de cabeça ou você acha que realmente ela não queria falar com a comunistinha que é a esposa do Lula? O que você acha? Coloca no comentário. Então, o Lula veio mentir, como se as Forças Armadas estivessem participando da política brasileira. Não participaram. As Forças Armadas, que eles fizeram, de acordo com o Barroso, ele convidou as Forças Armadas para agir na questão das urnas e fez o que tinha que ter feito de acordo com eles, mas não participou em política de jeito nenhum. Então, é mais uma mentira do nosso querido bandido Lula. Vamos lá. Ditadura da Nicarágua. Bispo opositor é condenado a 26 anos de prisão. Quer dizer, o amigo do Lula, que nós não podíamos falar que eram amigos, ele não podia. E todo mundo sabe o que é. Que ele está presente com o Lula, andando com o Lula, está juntinho com o Lula, no grupo do Lula, e provavelmente o Lula vai dar dinheiro para ele. Provavelmente. O amigo do Lula, que a gente não podia dizer que era amigo do Lula, está prendendo o geral. Está prendendo padres e pastores e bispos. E o mais que nos deixa pé da vida é que ninguém fala. Cadê os direitos humanos? Ah, entendi. Os direitos humanos só protegem bandidos? Por que não protege os padres, os pastores, os bispos? Ninguém fala sobre isso. Inacreditável nessa situação. Obsessão? Em 16 discursos, Lula citou Jair Bolsonaro 14 vezes. Cara, o Lula é apaixonado pelo Bolsonaro. Só pode ser. Quem é que está aqui no nosso vídeo e você tem um amigo apaixonado pelo Bolsonaro? Cara, eu tenho um grupo que eu participo. Tem um cara que ele não fica um dia sem mencionar o Bolsonaro. Isso aí durante quatro anos. Cara, eu estava no grupo e muitas das vezes eu faço o dia inteiro sem falar no Bolsonaro. Falo de coisas, de futebol, de outras coisas. Sempre o cara, quando coloca alguma coisa, é Bolsonaro. O Bolsonaro era presidente. Todo dia que ele falava alguma coisa, era Bolsonaro. O Bolsonaro já não é presidente. Todo dia que ele coloca alguma coisa, é Bolsonaro. Cara, isso é paixão. É um amor platônico. É uma obsessão. O cara está obcecado pelo Bolsonaro. O cara não consegue viver sem falar do Bolsonaro. Inacreditável. Quem tem um amigo desse? Fala, Fábio, no meu grupo tem um cara, tudo é Bolsonaro. A gente pode estar falando de piada, ele fala de Bolsonaro. Estamos falando de novela, ele fala de Bolsonaro. Então, tudo é Bolsonaro. É o Lula. Lembra quando o Lula falou que ele está tristinho porque ninguém chama ele de mito? E o Bolsonaro chama ele de mito? Basicamente é isso aí. Vamos lá. Meirelles. Dilma não tem perfil para assumir banco de BRICS. Inacreditável. Você tem a Dilma, que afundou o Brasil. Você tem a Dilma, que destrói qualquer coisa que ela coloca à mão. E aí, o que eles escolhem? O petista escolhe a Dilma para assumir o banco dos BRICS. Ou seja, é inacreditável. É uma coisa, sim, que não dá para você inventar essas coisas. Você até pode... Não, Pabllo, só pode ser mentira. Não é possível. Porque, de acordo com algumas pessoas, esse banco de BRICS, eles têm uns investimentos de 100 bilhões de dólares. É uma coisa maciça. E você vai colocar na mão da Dilma? Pelo amor de Deus, né? Líderes tentam reforçar regras quanto a ofensas entre deputados. Pessoal, isso aqui é uma coisa que muitos de vocês discordam da minha pessoa. Mas eu sempre fui assim. Eu tenho princípios, sou conservador. E eu acredito de uma coisa que a direita tem errado muito também. A direita também erra. Eles não são imaculados. E um dos problemas que eu tenho visto é a lacração dos novos deputados. Deputados youtubers. Por exemplo, eu gosto muito do Gustavo Gaia. Gosto muito do Nicolas. Mas eles têm que se posicionar como deputados. E não como lacradores. Então não é momento de ficar lacrando. Esses xingamentos, essas palavras que são usadas não trazem nenhuma melhora ao país. Precisamos de fazer coisas que venham melhorar o Brasil. E não lacrar. E não xingamentos. Temos que sair dessa narrativa de esquerda. Tem coisas que a esquerda faz que nós temos que imitar porque eles entendem muito de política. Estão muitos anos na política. Mas tem coisas que a gente não precisa imitar. Por exemplo, os xingamentos. Palavras de baixo escalam essas coisas feias que são feitas durante o Senado, plenário, do Congresso. Não podemos cair nessa narrativa. Lacração não traz resultado a ninguém. Esteja como deputado. Esteja como senador. Crie leis. Bata contra leis. Faça coisas boas para o país. E não xingamentos e coisas assim. Então nós temos que diferenciar. Vocês não são mais youtubers. Vocês são agora deputados, senadores. Porte-se como um deles. Lute pelo povo. Menos lacração. Menos lacração. Menos xingamento. E mais ações que realmente vão melhorar o Brasil. Então eu sou muito favorável, sim, aos presidentes, tanto do Senado como da Câmara, para brigar com os deputados e senadores para não usar essas palavras e xingamentos e ficam um xingando o outro e parece coisa de jardim de infância. Crianças brigando enquanto o povo está pagando salários. absurdos e eles ficam brigando, comendo o bom do melhor. Então precisamos mudar essa lógica. Se confirmada, Dilma ganhará um salário de pelo menos 290 mil. cara, 290 mil reais por mês. É uma fortuna que a nossa mulher, que não pode nem... Ela não consegue falar o português. Não sabe falar o português. O cara vai ter uma dificuldade tremenda de tentar traduzi-la. Impossível traduzi-la. E vai ganhar essa fortuna. E qual a capacidade dela? Capacidade zero. Os amigos do rei serão beneficiados. A picanha aumentou. A cerveja aumentou. Tudo aumentou. E aí, os amigos dos reis estão ganhando muito. O pobre continua pobre. O pobre continua ferrado. O Lula está tentando tirar Bolsa Família de mais de 2 milhões de pessoas. Mas os amigos dos reis, todos se beneficiando. Só o babaca que votou no Lula que ainda não vê isso. Aqui você tem, eu mostrei hoje no vídeo primeiro, a foto do Lula com AOC. AOC é a socialista americana, ela é a deputada federal, que é a Ocácio Cortez. A Ocácio Cortez, aqui nos Estados Unidos, é conhecida como a AOC. Ela é do Partido Socialista dos Estados Unidos. E nós temos aqui a foto dele com Bernie Sanders. Bernie Sanders é um senador do Partido Socialista americano. Tanto o Sanders como a AOC são aliados do mesmo partido nos Estados Unidos. Para você ver o absurdo, Lula vem nos Estados Unidos e tira a foto com Bernie Sanders e tira a foto com AOC, os mais socialistas que existem hoje nos Estados Unidos. 65 deputados já assinaram a CPMI do dia 8. Eu fiz um vídeo hoje, o vídeo 2, falei sobre a CPI ou a CPMI que você deva assistir se você não assistiu ainda porque estamos nessa luta de criar uma CPI porque o GSI mostrou, comprovou que o Lula sim sabia do que ia acontecer. Então daí precisamos abrir uma investigação e investigar a vida do Lula para que daí saia o impeachment ou ao menos podemos queimar o filme dele mais uma vez. Então é importantíssimo que a gente veja isso aí. E aqui a nossa última matéria que é do deputado. Galera, então é isso aí. Deus abençoe todos vocês. Compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. Normalmente colocamos três vídeos, às vezes quatro. É o vídeo 1, às 9 da manhã. O vídeo 2, mais ou menos às 4 da tarde. E o vídeo 3, a gente coloca entre 7 a 8 da noite. Então assista os três vídeos todos os dias e você ficará sabendo de tudo que está acontecendo nesse nosso Brasil e nesse nosso mundo. Deus abençoe você. Vejo você no próximo vídeo de amanhã, às 9 da manhã. Tchau, tchau.